Mais uma vez, Sandrão, é uma honra estar aqui com você. Eu não tive opção, na verdade toda essa. Eu sou filho do mestre índio, ele na genealogia do BJJ, do jiu-jitsu brasileiro, ele está ali junto com o Sissei Carlson Grace, naquela mesma faixa vermelha de jiu-jitsu e faixa rajada de judô. Então eu não tive muita opção, já fui colocado desde sempre no judô e lá ali na frente no jiu-jitsu. Me graduei em faixa preta de judô em 1986 e de BJJ e de jiu-jitsu em 96. Desde então, venho trabalhando nas seleções do Distrito Federal, brasileira de judô, e migrei para os Estados Unidos para viver o sonho americano. e lá logrei êxito com relação a uma situação de grappling, não é o judô propriamente dito. É uma situação que nós estamos desenvolvendo e vem dando certo ao longo do tempo com relação a parte de quedas, e a parte de controle e a parte de colocar o adversário no chão. Essa é basicamente o que a gente vem fazendo. Eu trabalhei na American Top Team lá nos Estados Unidos, e quando houve uma cisão, nós fundamos a Black Zillions, eu fui o primeiro coach da Black Zillions, cheguei a head coach da Black Zillions. Trabalhei com o Roberto Abreu Ciborgue lá em Miami, é um filhão que eu tenho também lá em Miami. E agora quem vem me resgatando para... Me resgatando mesmo é o Paulo. Eu venho trabalhando, é verdade. E assim, devo algumas coisas a ele com relação a essa situação de resgate, essa situação de me fazer voltar a treinar, voltar a pesquisar, voltar a me dedicar a isso. Muito bom! Um monstro desse aqui não pode estar longe das artes marciais de forma nenhuma. Tem um background excelente nas artes marciais, ele está falando que eu resgatei ele, mas de forma nenhuma, ele não me deve nada, não resgatei nada. Que na verdade quem se beneficia com o conhecimento, com o background que ele tem nas artes marciais, sou eu. Eu não lembro bem como é que foi que a gente se encontrou, mestre. É, porque com certeza essa é uma pergunta que eu ia fazer aqui. Como é que vocês se encontravam e resgate foi esse que você fez? Na verdade aconteceu um desencontro, porque eu trabalhava na Black Zillions, e quando eu saí da Black Zillions ele chegou. 2015. 2015. É, aí... A sua saída da Black Zillions, você quis o quê? Se afastar um pouco das artes marciais? Não, não, não. Não, foi só um desligamento mesmo do time, né? Desligamento do time e eu fui trabalhar em Miami com o Ciborgue. Ah, tá. Na Fight Sports. Tá. E aí voltei pro Brasil. Uhum. Aí comecei a... Amante das artes marciais e... E vejo sempre o Jungle Fight, via sempre... Eu conhecia do Jungle Fight, mas passou-se um tempo. Aí depois comecei a segui-lo no UFC, né? Tá. E daí... É... Seguindo, seguindo, e sempre mandando mensagem, falei, olha, se o jogo cabe isso, se o jogo cabe aquilo, e ele é a única pessoa que responde, pelo que eu saiba, né? Assim, responde as pessoas que não são do hype, né? E eu tava fora, tava afastado. E ele me respondeu e tal, aí eu falei assim, ó, Paulo, eu vi que você tá aqui em Natal, eu tava em Natal passando férias. Ah, foi isso, é. Eu nunca lembro, eu sou muito ruim de memória, Sandrinho. Mas o que você tava com aquele Natal? Eu estava lá treinando na Pitbull Brothers, porque o Eric Albarracinho, ele vai sempre pra lá. Tá. E aí eu aproveito quando ele tá no Brasil, que é difícil, e geralmente ele vai pra Natal, e eu falei, então, aonde o Eric Albarracinho for, eu vou. Eu vou. Fui pra Natal, e aí o Messi, foi isso, o Messi tava lá em Natal também, falou, borrachinha, eu tô aqui, vamos nos encontrar e tal. Falei, opa! Olha, você foi pra férias. Fui pra conhecê-lo pessoalmente. É mesmo? Fui pra conhecê-lo pessoalmente, e aí eu não dei sorte, eu tava de short e camiseta. Ele me mandou entrar no tatame. Ele chegou lá, chegou na academia, eu falei, o Messi, é agora, vamos embora. Já tá de short e camisa, entra aqui, já vão perder mil minutos. Já vão começar a treinar. É secret juice? Esse aí é, esse aí é. É por isso que eu botei esse daí na xícara, tá? Pra ninguém ver a cor e tal. Pra ninguém ver a cor. Exato. Então, The Voice Podcast tem o secret juice. Exatamente. Tô aqui, se você quiser, vem aqui. Aqui tem, viu gente? Eu só não tô tomando aqui agora, porque eu falei pro rachinha assim, isso daí, como é que é? Faz bem pro meu fígado? Ele falou demais. Eu falei, então já deixa já esse monte que você trouxe aqui no canto, que eu não vou nem mostrar aqui na televisão. Então, tá tudo aqui no canto, e eu tô levando tudo pra cá. Depois eu vou postando lá os resultados pra você. Se quiser melhorar o shape, se quiser melhorar o shape, tome. Agora, ele falou pra mim aqui que tem até alguns aí que pode ter conteúdo alcoólico. Pode, com álcool também, pra balada, pra atingir todo mundo. Em breve, pessoal, se liga, hein? Em breve o secret juice vai estar disponível. A camiseta no site e o secret juice no comércio. Show de bola. Desculpa aí, mestre, continue. Não, foi isso. Aí a gente chegou, treinou. Aí fui super bem recebido. São pessoas fantásticas, de humildade. Os irmãos Pitbull são Patrick e Patrisson. Mestre Al Barracinho também me recebeu de uma forma muito simpática, muito tranquila. E o Paulo, né, se fala. Então, aí a gente começou a conversar e dali pra frente a gente foi se encontrando. Aí vim pra contagem, pra um camp, fui pra Natal e tal. Aí agora a gente já tá mais integrado ao time. Muito bom. Muito bom. Eu tô muito feliz dessa possibilidade de estar nesse projeto vencedor.